Realmente, Thiago, você tá dentro do reality show, de repente entra um oficial de justiça, não deve ser uma coisa muito agradável. É, eu fiquei bastante nervoso, né? Imagino. Eu tinha assistido um reality, acho que a própria Fazenda, um anterior, uma pessoa tinha saído dela presa, né? Sim, também teve esse caso da Fazenda, já é um caso recorrente. Não presa, mas teve que sair pra prestar depoimento, foi uma coisa assim, é. E eu tinha muito medo de ir preso, aí já com a pressão, né? Já tava preso lá dentro, né? É, a gente fica com uma pressão lá dentro, né, que é só quem viveu sabe, acho que é muito mais difícil lá de dentro, né, do que a gente imagina. E quando chegou lá um oficial e falou que eu tinha que ensinar o papel e tal, e aí o que acontece? Aí eu perguntei pra eles, eu falei, mas eu não tenho perigo de ir preso, como que eu vou ficar aqui com esse medo e tal? Aí eles falaram, não, faz assim, se ninguém te chamar, da produção te chamar, que tá tudo bem. Se por acaso alguém te chamar, que deu ruim. Aí imagina. Nossa, que medo disso. Bom, vou fazer um... Aí você foi preso por alguns dias, é isso? Aí eu depois saí, pedi pra sair do programa, que graças a Deus eu tava muito bem lá. Foi quando você bateu o sino, né? É, todas as enquetes davam que, tipo... Tava indo bem. Que eu tava favoritado. Ele era um dos favoritos, Lu, o Tiago, o público, o Tiago sabe disso, o público ficou desapontado na época. Muito. Porque eles não entenderam as razões totais, mas ele era um dos favoritos pra vencer. A edição dele foi a oito, era uma edição que tava bombando na época. E aí ele pediu pra sair. E aí você foi detido? Aí fui preso, é... Indo fazer um show. Tipo, porque eu fiquei um tempo sem... Eu gravei um DVD, não pude lançar o DVD, porque eu tava com medo de preso. Fiquei sabendo que tinha sido decretada a minha... Sim. E aí quando eu fui voltar, eu falei, mas eu preciso tocar, preciso, né? É o meu ganha-pão e tal. Ganhar dinheiro pra poder pagar as coisas. É. Tá, e aí agora, qual foi o desfecho dessa história? Parece que o bebê não é seu? É, então... A justiça decretou, né? Porque eu pedi o exame de DNA. Sim, normal. Eu paguei mais de um milhão. Fora a dívida, eu paguei mais de um milhão de pensão. Sem ter o teste de DNA, você pagou um milhão. Como que paga sem ter o teste? Não, porque eu pensava que era a minha filha. Não, isso a gente sabe. Mas por que você não pediu o teste de DNA logo? Então, porque eu não desconfiava no começo, assim, sabe? Era uma menina que eu achava, tipo... Uma boa família, uma boa pessoa. Uma boa família, que também é ok, né? E eu achava que ela não precisava do... Ela tem uma muito boa condição financeira. Ela foi uma namorada sua ou era uma menina de... Foi uma namorada, foi uma namorada. Mas eu amorei pouco tempo, três meses. Aí, então, pediram o teste de DNA, ela não foi? É, pediu, aí eu pedi, ela não foi. Aí pediu de novo? Aí demorou seis meses, né? Aí você vai de novo. Aí o que acontece? Só que o engraçado é que nesse intervalo de tempo, mesmo ela não indo, o advogado dela continuava pedindo a execução de dinheiro, porque eu sou compositor também, né? Para executar, bloquear meus dinheiros. Mas isso pode mesmo não ter um exame de DNA positivo? Deve poder, né? Deve poder. Eu vi uma fala sua, Tiago, que você falava sobre a justiça ir muito para o lado da mãe. Não estou dizendo que está errado, mas você sentiu isso. Porque não tinha exame de DNA, só tinha execução da dívida. Ah, é de mim, né? Tipo, eu sei que muitas mulheres sofrem muito, né? Sim. É, que é uma situação muito, muito chata. É muito difícil. Nem consigo imaginar, porque eu não... Mas comigo e com lá estando preso, eu vi algumas pessoas também que foram muito abusadas pelo outro lado, sabe? Então, eu vou pegar... Obrigado.